Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma dica Enem pra vocês aqui no Bio Explica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever lá no Química do Monstra, hein? Meu canal que também tá repleto de conteúdo pra você. Vem! O lance é o seguinte, dica Enem de hoje, a gente vai falar sobre lei de réis. Cai bastante. Lei de réis é o seguinte, você vai pegar um conjunto de equações que vão ser fornecidas, que são as equações auxiliares, e aí vai tentar juntar essas equações auxiliares pra chegar à equação que é o seu objetivo final, que é a equação global. E pra isso, você pode empregar duas alterações possíveis, beleza? Quais são essas alterações? Claro que cada uma dessas alterações vai ter como consequência uma mudança no valor do ΔH dessas equações auxiliares. Então, resumindo pra você, você vai ter as equações auxiliares e vai querer chegar na equação global. Só que essas equações auxiliares, elas vão estar geralmente embaralhadas, elas geralmente vão estar um pouco diferentes do que da forma final. Então, você vai ter que desembaralhar pra poder chegar ao somatório que vai te dar a equação global. Beleza? Então, pra você chegar a essa organização final, você depende dessas duas ferramentas aqui. Primeiro, ou você vai inverter as equações auxiliares, uma ou mais delas, ou você vai multiplicar ou dividir a equação... Aqui o R ficou meio estranho, né? Dividir a equação por um determinado fator. E, é claro, isso vai ter consequências no valor de ΔH. Se liga. Primeiro, se você inverte a equação, o que acontece? Você inverte o sinal de ΔH. Se liga. Aqui eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água, um fenômeno com ΔH menor que zero, ou seja, um fenômeno exotérmico. Beleza? Ocorre mediante a liberação de energia na forma de calor. Show? Bom, então eu vou inverter essa equação. Todo mundo que está em produto vai pra reagente, todo mundo que está em reagente vai pra produto. Peguei aqui, ó, H2O joguei pra reagente, H2 mais O2 joguei pra produto. Inverti a equação. Se eu invertir a equação, o que acontece com ΔH? Nós vamos inverter o sinal do valor de ΔH. Então, o fenômeno que era exotérmico passa a ser um fenômeno endotérmico. Tranquilo? Então, o fenômeno que era exo vira endo. Eu mudei o sinal do valor do ΔH. Invertei a equação e invertei o sinal do ΔH. Depois, multiplicou ou dividiu a equação. Cara, se você tem duas vezes mais reagentes, você vai ter duas vezes, teoricamente, né? Você vai ter duas vezes mais produto, duas vezes mais energia sendo adissorvida ou liberada. Então, aqui nesse caso, eu multipliquei a equação por 3. Por que, monstrão? Porque eu quis, só pra ser aqui o objetivo de mostrar o que eu tô fazendo. Você podia, na questão, ter multiplicado por 5, por 9, dividido por 2, dividido por 3. Então, tudo isso depende da sua necessidade dentro da questão. Então, eu vou fazer o seguinte. Carbono grafite mais oxigênio formando CO2. Eu vou multiplicar essa equação por 3. Então, eu vou ter 3 mols de carbono grafite mais 3 mols de oxigênio formando 3 mols de CO2. Cara, se eu multipliquei a equação por 3, o que eu vou fazer com o ΔH? Eu vou multiplicar o ΔH também por 3. Tranquilo? Monstrão, e se você tivesse invertido a equação? Inverteu e multiplicou ela por 3. Boa pergunta, filhão. Multiplicou por 3? Triplicou o valor do ΔH. Inverteu a equação? Inverteu o sinal. Posso fazer os dois? Claro que pode. Se houver necessidade, não tem problema nenhum. Nada te impede de fazer isso. Tudo bem? Beleza? A monstrão, se eu quiser dividir por 5 e inverter, divide o valor de ΔH por 5 e troca o sinal dele. Tranquilo? Beleza? Show! Bom, agora, mais uma observação pra gente fechar essa dica com chave de ouro. Geralmente aparece isso aqui, quilocalorias por mol. Mas a grande dúvida é, ah, monstrão, quando você multiplica, some por mol, não some, deixa, tira. Cara, a rigor, vamos lá? A rigor some. Por quê? Aqui, quilojoule por mol de quê? De carbono, pode ser por mol de oxigênio ou pode ser por mol de CO2. Vamos pegar aqui de referência. Vamos pegar o CO2 como referência. Então, pra cada mol de CO2 formado, são liberados 94 quilocalorias de energia, certo? Agora, se eu triplico essa equação, continua sendo por mol? Não. Agora, é pra quantos mols de CO2? Pra 3. Então, você deixa só menos 282 quilocalorias. Não mais por mol. Porque agora você tem 3 mols de CO2. Foi ou não foi? Tranquilo? Beleza? Aquele espaço esperto pra você tirar o seu print. Print aí. E aí, printou? Beleza? Galera, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa Dica Enem. Não esquece de acessar, cara. Nossa plataforma Bio Explica, que tá o aço cheio de aula. Dica Enem, conteúdo em PDF, cara. A gente tem material didático, lista de exercícios, simulado interativo, podcast, mapa mental. Nossa, cara. Às vezes eu até esqueço quanta coisa a gente tem. Enfim, a gente tem muito material, muito conteúdo bacana lá pra você cair dentro dos estudos junto com a gente. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração, não desiste do seu sonho. A gente tá junto. Valeu. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.